E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo relacionado ao Forza Horizon 5. Ontem eu fiz um react e hoje eu quero trazer algumas informações que a gente estava discutindo durante as nossas lives aí na Twitch. Então, algumas informações eu vou trazer aqui, o pessoal já está sabendo, né? Mas tem a galera que ainda não acompanha a gente todos os dias, então vou trazer aqui para todo mundo ficar sabendo. Enquanto isso, vai estar rolando em uma gameplay. Por enquanto, a gente não tem muitas imagens, mas já dá para a gente ter uma ideia de como que vai ser esse jogo. Então, para quem não está sabendo a temática desse novo Forza Horizon, Forza Horizon 5 vai ser no México. Esse Forza Horizon, tirando as expansões, ele vai ter o maior mapa da história da franquia. A gente vai ter 11 biomas distintos, cada região você vai ter um clima diferente. Então, vai ser um jogo que a gente vai sentir muita diferença, assim como é no Forza Horizon 4, aquelas diferenças climáticas, principalmente quando tem o inverno. Então, a gente vai ter 11 tipos de biomas diferentes. No México, eu não sabia que tinha tanta diversidade climática nesse país. E sim, como os desenvolvedores deram ênfase para essas mudanças climáticas, a gente vai ter ainda os eventos de temporada. Toda semana, a gente vai ter um clima diferente e dependendo da região em que você vai estar, você vai perceber essas mudanças. Então, vai ser aquele jogo que a gente não vai enjoar nunca, porque toda semana a gente vai ter aquelas mudanças climáticas, uma visão diferente do jogo. Essa característica, para quem não sabe, deixa o Forza Horizon com uma pegada muito diferente. Parece que você não está jogando aquele jogo repetitivo, porque você tem essas diferenças climáticas que afetam até mesmo o desempenho do carro. Como você viu em alguns trechos do vídeo, e o pessoal já está comentando, confirmando, nas corridas no modo campanha ou até mesmo no modo online, não vão ser só os drive-atars, os nossos oponentes. A gente vai ter que se preocupar também com o clima. Tem uma parte da pequena gameplay que dá para a gente ver o Corvette e outro carro entrando no meio de uma tempestade de areia, ou até mesmo aquela corrida que a McLaren estava, que estava caindo raio, aquela tempestade. Parecia muito com a Ilha da Fortuna, então a gente vai ter isso no meio do jogo. Se as corridas no inverno no Forza Horizon 4 deixam a galera um pouco tensa, imagina uma corrida em uma tempestade de areia. Vai ser bem complicado e divertido ao mesmo tempo, né? E sim, a gente vai ter mais opções de personalização. Estou muito feliz que a gente vai ter muita novidade. Não vai ser mais do mesmo em questão de personalização de carro. A galera que gosta de fazer pintura vai ter novidade nessa questão de designers que a galera gosta de fazer. O pessoal está comentando que vai ter um tipo de editor que a galera vai poder imaginar como se fosse um Photoshop. Então, a galera que é nova, que tem uma certa experiência básica, vai achar bem mais fácil. E a galera mais profissional vai ter mais ferramentas de trabalho. Isso vai ajudar muito porque o pessoal, os desenvolvedores do Forza Horizon 4, percebeu que a galera que gosta de fazer design estavam querendo mais opções de trabalho, né? Então, isso vai ajudar tanto a galera mais experiente quanto a galera que está começando agora. Vai ser bem mais intuitivo. A gente vai ter mais de 100 novos aros para aplicar nos carros. Talvez isso seja algo aí que trouxe do novo Forza Motor Sport. Porque os aros que a gente tem no Forza Horizon 4, se eu não me engano, a maioria são os mesmos do 3 e do Forza Motor Sport 7 também. Então, a gente vai ter mais 100 novos aros. Tomara que esses 100 novos aros tenha bastante opções de aros que dê para a gente colocar nos carros sem afetar muito a questão da estética dele. Por exemplo, o Forza Horizon 4, às vezes a gente tem que colocar um aro pesado e feio para a gente fazer uma boa configuração de tonagem. Então, eu espero que dentro dessa gama de opção de aro que está chegando para a gente, a gente tenha opções para a gente, além de mudar o desempenho do carro, e deixar um aro bonito também, sem precisar colocar aquela roda feia que parece uma panela. A gente vai ter mais opções de modificação visual. Então, quando é essa parte de modificação visual, vai ser algo além do body kit. Então, com certeza a gente vai ter um aerofólio novo. Tomara, né? Se a gente vai ter mais opções visuais. Então, o que eu gostaria é que a gente tivesse vários tipos de aerofólio com o mesmo efeito do aerofólio do Forza Motor Sport original. Por exemplo, a gente não ter só aquela opção de você colocar o aerofólio do Forza. Tudo bem, vai ter o aerofólio do Forza, então tenha várias opções desse aerofólio do Forza para a gente colocar no carro. Então, se eles estão dizendo que vão ter mais opções, além do body kit, então pode ser que a gente vai ter muita opção de para-choque de corrida do Forza e mais aerofólio do Forza também. Tomara! A gente vai ter um modo online remodelado. Ainda bem, porque é uma coisa que eu reclamo muito. Eu acho que esse modo online do Forza Horizon 3, do Forza Horizon 4, merece melhorar um pouco a logística dele, porque confunde muitos jogadores, principalmente os novatos. Tanto é que o vídeo que eu fiz sobre como jogar no modo online do Forza Horizon 4, é um vídeo que tem bastante visualização. Então, eles viram isso, não o meu vídeo, né? Eu acho que eles perceberam pelo feedback da galera e eles vão fazer uma remodelação desse modo online. Além de ter mais três novas maneiras de competir e cooperar nesse novo modo online do Forza Horizon 4, os desenvolvedores do Forza Horizon 4, eu não sei de onde que eles tiram tantas ideias de modo competição e brincadeiras no modo online, que é divertido para a gente sair um pouco da rotina, né? Porque, infelizmente, Forza Horizon é o único jogo de corrida aí que bomba por muito, muito tempo. Então, é bom ter essa diversidade de cooperação e de competição no modo online. A gente vai ter também outra coisa legal que eu vejo que muita gente queria isso no Forza Horizon 4, no 3 também, que é você poder dar um carro de presente para algum jogador da comunidade. Por exemplo, você pode fazer um design legal, exclusivo, uma tonagem exclusiva e tal, e você pode dar isso para outro jogador, disponibilizar na comunidade de alguma forma. Isso vai ser muito, muito bacana, velho. Imagina aí, às vezes você está com um 3 Apolo, com um carro super caro e tem um amigo seu que não tem, você coloca num leilão para vender, chega um espertinho lá que compra na hora e você não consegue dar aquele presente para o seu amigo. Agora você vai poder dar exclusivamente para algum membro da comunidade Forza, um carro até mesmo customizado por você mesmo e de graça. Pelo que eu vi, a gente vai ter dois tipos de moedas. A gente vai ter uma moeda do jogo, você comprar o carro ali, e a gente vai ter um tipo de moeda para a gente melhorar, comprar emblemas, para ter um certo diferencial. Essa moeda parece que não vai ser tão fácil de ter. Por quê? Um dos objetivos para você ter essa moeda é o jogador jogar limpo, ou o jogador que ajuda algum outro jogador em uma cooperação. Por exemplo, um Forzaton ao vivo, alguma coisa do tipo. Se você for o jogador limpo no modo online, você vai ter essa moeda, vai ganhar essa moeda, incluída na moeda de vencendo o jogo, e você vai poder comprar emblemas, coisas especiais para você colocar ali no seu nome, algo do tipo assim. Então vai ser muito bacana, isso vai indicar o jogador que joga limpo, e às vezes aquele cara que não tem um certo emblema, ele vai meio que ser deixado de lado, talvez, dependendo do jeito que ele joga no modo online. Isso vai ser muito bacana, porque isso vai ajudar a gente a diferenciar qual é o jogador que joga limpo e aquele jogador que é meio, né? A gente vai ter um superset totalmente novo, eu acho que esse superset do Forza Horizon 4 foi um superset meio que um teste, né? Tipo o modo online do Forza Motor Sport com punição. Esse superset novo, a gente vai poder fazer tudo que você pensar, você vai poder criar evento, seu próprio evento. Pelo que eu vi, você vai poder criar ali mesmo as corridas, vai poder fazer tudo, cara, tudo. E com certeza a gente vai poder participar desses eventos, chamar os amigos para participar desses eventos do superset. Não vai ser aquela coisa que você cria o evento e convida alguém para fazer lá o seu evento que você fez no superset. Então com certeza esse superset vai estar incluso até o modo onde você cria as próprias corridas. E a nova ferramenta do superset vai ser bem melhor, porque eu não gostei dessa ferramenta do superset, onde a gente vai criando as estradas, às vezes fica meio torto, o carro fica andando rápido, de repente ele bate em algum canto. Então vai ser melhorado essa questão do superset também. Para a galera que gosta de tirar foto, tem muitos jogadores do Brasil que são famosos na gringa, principalmente reconhecidos pelos desenvolvedores do Forza Motor Sport. Tem o Giovanni, que é amigo meu também, do grupo Comunidade Forza BR. Essa galerinha aí que gosta de tirar foto vão ter uma experiência realista que não teve em nenhum outro jogo com a ajuda do Ray Tracing. Com a ajuda do Ray Tracing, o jogador ou uma pessoa normal de fora não vai diferenciar o que é vida real, o que é jogo. Porque quando é exclusivo esse Ray Tracing, no modo Forza Vista, ele vai trazer um realismo absurdo, que você só vai poder aproveitar esse realismo monstro lá na hora de tirar foto, porque vai ser muito, muito forte como o Ray Tracing vai trabalhar no Forza Vista e na hora que você for tirar alguma foto. Agora vamos a uma parte aí que é mais para a galera do competitivo, a galera que, por exemplo, você gosta de gráfico, você vai jogar o Forza Horizon, eu pesquisei na gringa, Forza Horizon, modo gráfico, no Xbox Série X, 4K, 30 FPS. A gente vai ter esses 30 FPS, que eu fiquei pensando, mano, o cara jogar num 4K a 60 frames com o Ray Tracing ligado, acho muito difícil. No Xbox Série S, 30 frames, 1080. Se você quer com toda a tecnologia de gráfico explodindo na sua cara. Agora, para a galera do competitivo, a gente vai ter o modo de desempenho, onde a gente vai poder tirar esse Ray Tracing, o Ray Tracing, né? Você tirou o Ray Tracing do jogo, você arrancou, tipo assim, metade do desempenho que ele está consumindo ali, porque o Ray Tracing, ele trabalha em tempo real. Não é um efeito, não. É aquela iluminação que está batendo ali, é do sol, ou é um reflexo do carro, do outro carro. Então, quando você tira isso, você vai poder aproveitar mais desempenho. Para mim, que sou do competitivo, 60 frames eu tenho que ter. Forza Horizon 5, a galera estava comentando que talvez ele seria mais independente, a desenvolvedora Playground Games, mas não, ela está trabalhando junto com a Turn 10, que está desenvolvendo o Forza Motorsport 8. Nos próximos capítulos, a gente vai poder saber se há característica do novo Forza Motorsport nesse Forza Horizon 5, ou se eles vão manter essa característica do Forza Motorsport 7, que eu acredito que é a base do Forza Horizon 4, e com algumas melhorias, obviamente, né? Porque os desenvolvedores do Forza Horizon e do Forza Motorsport, eu nunca vi em nenhum outro jogo, em termos de conversar com a galera que joga o game. É uma relação excelente. Eu não conheço outra desenvolvedora que tenha uma relação igual a essa. A desenvolvedora, por exemplo, do Need for Speed, a EA, ela fala que conversa com os jogadores, mas eu não acredito de jeito nenhum. Se ela conversasse mesmo com a galera que gosta do Need, o Need ia ser um jogo muito top hoje. O lançamento está marcado para o dia 9 de novembro, para Xbox One. Cara, como é que vai rodar no Xbox One? Vai rodar 30 frames no low do low, né? Se rodar com 30 frames com o gráfico do Forza Horizon 4, excelente. Está muito bom, de bom tamanho para essa galera aí. Tem como fazer isso sim, tá? Os caras conseguem deixar o mesmo gráfico do Forza Horizon 3, do Horizon 4. Não tem como eles não conseguirem a 30 frames. Xbox Series X, Xbox Series S, Xcloud, PC, vai para Steam, Game Pass. A galera da Game Pass aí vai poder jogar o jogo no dia do lançamento, dia 9. Se a galera comprar a edição mais top, a edição suprema, que eu acho que está na casa dos 400 reais, Forza Horizon 5, ele está a partir de 249 reais, tá? E a versão mais top está a 400 reais. A versão básica do jogo já compensa demais, para quem não quer gastar muita grana, porque você vai pegar um mapa extenso e com muitos carros lançamentos de cara, tá? Agora, se você está com um pouco mais de pressa, você vai poder jogar o jogo dia 5 de novembro, se você comprar a versão mais top, beleza? Eu vou pesquisar mais informações durante a semana e vou trazer mais para você. Então, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas e informações de Forza Horizon aqui no canal.